Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Que maldade você fez comigo? Legendas Pedro Negri 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 Nossa, um morreu ali, ó Dentro do pecado, dentro do pecado Só morreu, só morreu Isso, era uma fase dele Então nós devemos estar sepados do mesmo jeito É que meu PC é do lado da parede Sem parar, na moral mesmo Nossa, pera aí Ah, tomei root, fodeu Minha vida Deu bom Caralho, irmão Calmou o que, filho? Tomei root Benjau, você não tem ideia do que tava na minha tela ali, filho Nossa, sim Sai lá O que? O que? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aquele Ote. Servidor 3.11, médio XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o que? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele Ote. Jogue agora. Aqueleote.com.br Aqueleote.com.br O que aconteceu? Tu não fez a mecânica? O que aconteceu, mano? Não sei. Meu demoniado veio. Nossa, virou. Virou na gente. Tá no ED. Nossa Senhora. Muito perto do dano aqui. O demoniado tá solto. Nossa, o Kai morreu. Morreu também. Aí, meu Deus do céu. Eu vou sair. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ae, tá vendo? Que medo que é isso. O RP morreu e o AD morreu. Tágico. Tágico. Moleque não conseguiu subir a escada, velho. Moleque é noob. Do lado da escada o cara morreu, velho. Meu Deus, que vergonha, velho. Clip safe. Não, na moral. Que ridículo, velho. É verdade. Caraca, velho. Que tanto de corrente foi essa, mano? Corrente pra caralho ali, velho. Morri pra minha própria trap. What the fuck, velho. Meu Deus, mano. Tá sem freio aquele cara ali, tá? Era zoeira, rapaziada. Vou ter que milhar as na cidade, então, mano. Ó, sou igual o bosta do nível militar. De novo. Olha esse nível mil. Olha esse nível mil. Olha esse nível mil. Olha esse nível mil. Que horrível, velho. Nível 1.200, mano. O cara cai todas as... Todos os bait, velho. ... ... So, you can go kick rocks. I'ma stack bricks up. Build what I want to make. Yo. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Música Então pessoal, alguma coisinha? Gostaram do vídeo? Deixa o like gente, ativa o sininho e se inscreva no canal E até o próximo vídeo Uma boa noite a todos Música